Só que ia entender porquê que deslouce as montanhas são azuis Globo terrestre é mais assim, marítimo Deserto é duna sem ter mar, o vento A lésia pelo nome deve ser uma espécie de pedra maciça A beira-mar, a beira-mar Pelo nome deve ser uma espécie de pedra maciça A beira-mar Olá turminha, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de música e movimento E hoje nós vamos viajar no mundo da imaginação Hoje a nossa música se chama Os Exploradores E nessa atividade, Proleila, nós vamos aproveitar e vamos dar um passeio É, um passeio na imaginação Dentro de casa mesmo a gente vai imaginar uma floresta Você pode ir na sua casa e se vestir como um explorador Ou então você pode usar só a sua imaginação também O mais importante é prestar bem atenção nos sons dessa música Isso, porque os nossos movimentos nós vamos fazer de acordo com o som que nós tivemos ouvindo Muito bem, então a música vai ser assim Nós vamos observar bem a floresta E é uma floresta cheia de mato Então a gente vai tirar o mato no ritmo da música Tirou o mato, a gente vai subir e descer das árvores De acordo com o som que a gente estiver ouvindo E depois tirar o mato de novo no ritmo Tchá, 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 tchá Depois nós vamos observar a floresta Olhando E depois tirar o mato de novo E nós vamos encontrar, sabe o quê? Muitos animais E você pode se transformar num leão Num passarinho Num macaco Depois nós vamos nadar num rio Vamos mergulhar e fazer movimentos como se a gente estivesse nadando no rio E pra finalizar, nós vamos imaginar que nós encontramos uma tribo Que legal! E nós vamos dançar igual essa tribo Faz aí uns movimentos bem bacana, hein? Muito bem! Você pode inventar os movimentos Fazer como a gente vai fazer Crie e se divirta no seu passeio como exploradores E muita atenção aos sons que você vai ouvir Vamos lá? Fazer como a gente vai fazer Música 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 Agora é a sua vez de brincar. Volte o vídeo, invente a sua história de acordo com os sons que você está ouvindo, crie os seus movimentos e divirta-se. Um beijo e até a próxima! Música